Eu vou te deixar Você me escondeu os seus mistérios E o nosso amor deixou de ser um caso sério E percebi que não é mais o que eu espero Vou desligar A nossa música já não me toca mais Não sei cantar Se não consigo mais ouvir a sua voz Pra lembrar de nós Pra lembrar de nós Eu acho que já deu Você me escondeu os seus mistérios E o nosso amor deixou de ser um caso sério E percebi que não é mais o que eu espero Vou desligar A nossa música já não me toca mais Não sei cantar Se não consigo mais ouvir a sua voz Vou desligar A nossa música já não me toca mais Não sei cantar Se não consigo mais ouvir a sua voz Pra lembrar de nós Pra lembrar de nós A nossa música já não me toca mais A nossa música já não me toca mais A nossa música já não me toca mais